Como conectar mini teclado no Fire TV Stick, tá gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês. A gente vai precisar de um hub desse, o OTG, que é... ele tem quatro portas USB, tá? Na verdade são três, porque essa porta aqui é pra conectar cabo pra carregar, e aqui são três portas USB, tá bom? Aqui, vem esse adaptadorzinho aqui, toma aí, deixa eu acender o flash aqui, pronto. Vem esse adaptador aqui, porque serve pra uma entrada, é uma entrada pequena pro celular, e a outra é a maior, tá? É a maiorzinha. E aí, no caso, se você quiser usar e a entrada for maior, aí você coloca aqui, ó. Calma aí. Tá vendo? Coloca assim, e pronto. E aí conecta na entrada do celular. Pra você conectar o teclado, o mouse, qualquer coisa que você quiser conectar no seu celular que for USB, tá bom? Aí aqui, no caso, a gente vai conectar não no USB, a gente vai conectar aqui nesse teclado que a gente tem aqui sem fio. Ele é um teclado que ele funciona um adaptador USB, ó. Que é esse aqui que vem nele. É um teclado que ele é a bateria, tá? Ele é a bateria e também pode colocar aqui dentro duas pilhas AA, tá bom? Aí, vamos lá. Aqui você pode conectar um cabo pra você poder, se você não tiver com a bateria fraca, sem pilha, e você quiser jogar, você pode conectar aqui um cabo pra manter ele ligado, tá? E aqui ele tem três cores. Na verdade, tem até mais, tá? Eu vou desligar aqui pra gente poder ver as cores. Tanto o FN e o F2, a gente muda as cores do teclado, tá? Ó, são essas três cores. Aí aqui você deixa sem nada se você quiser. Mas se eu deixar aqui, por exemplo, no verde e apertar o FN e ir passando aqui, ó, ele muda pro branco, muda pro amarelo, pro azul, tá? Ó, você vai mexendo aqui e vai controlando a cor que você quer, tá? Ó, aí a cor que você deixar é a que vai ficar. Por exemplo, vou deixar nessa. Aí ele vai se apagar e depois de você, quando apertar, vai estar essa cor. Ó, é um controle muito bom, que eu já testei ele no celular, na TV Samsung, no computador, e ele funcionou bem legal, tá? Ó, então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o adaptador dele e vou colocar aqui nessa primeira porta aqui, USB. Essa entrada aqui a gente vai colocar aqui no nosso Fire TV Stick, ó. Colocamos aqui nessa entrada. Aqui se conectaria o cabo de energia, mas a gente tirou o cabo de energia aqui e colocamos o nosso OTG aqui, tá? Aí aqui, eu vou pegar aqui, ó, o cabo de energia e vou conectar nessa porta aqui que tem um raiozinho, tá? Que é essa aqui que vai ser a nossa entrada de energia. Conectei aqui e ainda sobrou duas entradas pra se a gente quiser conectar alguma coisa. Aqui eu vou colocar lá na porta HDMI da TV, tá, gente? E aqui, ó, só pra mostrar aqui pra vocês que aqui tem um botão que a gente, ó, pra cima tá carregando e pra baixo ele tá em OTG, tá vendo? Ó, pra cima carrega e pra baixo é OTG. Mas como a gente quer usar os dados dele, então tem que ser pra baixo, tá? Que é em OTG, tá bom? Então vamos lá pra televisão pra ver como é que vai funcionar esse controle lá. Já conectei e quando a gente conecta, ele vem aqui pra essa tela aí pedindo pra clicar no controle, tá? E pronto. Assim que conecta atrás do Fire TV, o USB, já começa a funcionar. Mas você acha que se você mexer por aqui, você vai conseguir controlar? Não, porque isso aqui é pra navegação. Então, você só vai conseguir controlar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, que você consegue mudar, ó, descer, ó, tá vendo? Vira um controle, ó, vamos pro lado. Cadê que eu não tô nem enxergando, ó? O que que a gente vai fazer? Não precisou instalar nada, tá, gente? Só lembrando que é por Bluetooth isso aqui, entendeu? Então você não precisa instalar nada. Vou clicar aqui na casinha só pra gente ver o que que vai fazer. Clicando aqui na casinha, ele joga a gente pro menu aqui direto, tá? Na lupinha, joga a gente aqui pra área de pesquisa. Vamos pesquisar Netflix. Aí já aparece ali embaixo na hora, ó. Vou clicar aqui. Pronto, já aparece aqui que é a área de pesquisa de app, tá? Ele me joga pra área de pesquisa. Aí pra voltar, eu vou voltar aqui, ó. Se você quiser descer pra olhar mais coisa, ó, fica à vontade de ir pro lado. Deixa eu ver se aqui controla. Não, aqui ainda não mexe o mouse. Que eu acho que é só pra na hora da navegação, né? Então tá, então eu vou clicar aqui em E, tá? Nessa casinha. Cliquei na casinha. Agora eu vou clicar no E. Vamos ver por quê? Ah, o E vai me jogar pro navegador da Amazon, ó. Direto, tá vendo, gente? Aqui já entrou já no Play Plus, que é onde eu assisto a Fazenda. Por isso que ele já me jogou direto aqui, tá? Ó, pode ver que eu consigo digitar tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Agora a lupinha apareceu, ó. Tá vendo, gente? Eu posso colocar aqui e vou digitar aqui. Deixa eu ver. Google. Pronto. Ó, foi pro Google tradutor, mas não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Vamos apagar aqui, ó. Eita, apaguei demais, gente. Calma aí. Pronto. Eita, nós. O que eu tô fazendo aqui, gente? Meu Deus. Ó. Bem mais rápido pra pesquisar, hein, gente? Vou clicar aqui em Pesquisar. Vamos lá. Vamos esperar. E já apareceu aí, ó. O Google tradutor. Tá vendo? Muito bom, né, gente? Pra pesquisar é maravilhoso. Bem rápido. Muito rápido mesmo. Aqui a gente atualiza, ó. Muito legal. Menu. Aqui é os meus favoritos, que tem aqui. Tá? Bom, deixa eu ver mais o quê. Deixa eu ver, tá, já chega, que eu já mostrei demais aqui. Eu vou clicar aqui na casinha, que é pra me jogar pra cá. Aí aqui, eu vou clicar aqui pra ver. Não aconteceu nada. Na cartinha, que é pro e-mail, também não aconteceu nada. Aqui, tiro o som. Não aconteceu nada. Volume. Também não tô conseguindo aumentar e nem abaixar por aqui. Mas também pode ser... Deixa eu clicar aqui no Netflix. Que pode ser que é porque eu não tô ouvindo nada, né? Não tô vendo nada. Então pode ser que é por causa disso. Vou clicar aqui, Netflix. Vamos descer aqui. Vamos ver... Deixa eu ver aqui. Hora de aventura. Vamos botar aqui, hora de aventura. Bem melhor pra navegar, hein, gente? Deixa eu ver aqui. É, não vai aumentar por aqui, não. Nem aumenta e nem diminui. Aqui tá voltando, ó. Pra trás. Pra trás. Pra trás volta. Vamos ver. Pra frente. Pra frente adianta. Tá? Deixa eu ver. Aqui pausa. Aqui também pausa. Deixa eu ver pra frente. Pra frente adianta aqui os episód... Ó, bem legal. Não é episódio não. Adianta. Bem mesmo, tá? Bom, aqui a gente pode clicar aqui no menu. Voltar, ó. Voltamos. Tá vendo? Tá perfeito, gente. Pra mim tá ótimo aqui pra Netflix, tá? Agora vamos sair daqui. Cadê? Tá? Vamos botar aqui na casinha. Pronto. Vamos aí. Vamos em App Store. Nossa, gente. É muita rapidez pra navegar. Muito bom. Vou botar aqui em instalados. Que é o que já tá instalados aqui. Aqui na minha... No meu Fire TV Stick, tá? Vou botar aqui nesse da bolinha aqui. Vamos ver. Vamos ver. Olha, eu consigo controlar por aqui, tá, gente? Pelo menos isso eu tô conseguindo fazer. Se eu posso clicar com isso. Ó. Viu que eu tô por aqui com a bolinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Hum, bora. Tá. Consigo controlar por aqui, gente, ó. Bem melhor. Tá vendo? Ô. Agora é pra pular. O que eu tenho que apertar? Espaço? Não sei. Enter. Calma aí, gente. Que a pessoa aqui não... Ah, pra pular é pra cima. Pronto, gente. Aí você controla aqui. Ô, olha que isso. Pessoa aqui é top. Top, top de não sei o que. Ó. Calma aí, acho que tem que ir um pouquinho. E pronto. Nossa, nem com controle eu não consigo, gente. É, a pessoa é muito ruim mesmo. Vou sair, tá? Calma aí. Tá, vamos sair daqui. Vou apertar casinha. Pronto. Bom, gente. Então, vamos entrar aqui no YouTube pra gente ver se a gente vai conseguir navegar no YouTube, tá bom? Vamos ver aqui. Tá abrindo, né? Vamos clicar aqui em pesquisa. Deixa eu ver. Música. Vamos botar música aqui. Ó. Música mais tocada. Tá vendo? Vamos ver se a gente vai conseguir, ó. Vamos. Ah, por aqui tá dando pra escrever muito bem, hein, gente? Ó. O que eu escrevo tá indo de boa no teclado, tá? No YouTube. Então, pra pesquisar aqui no YouTube tá ótimo, tá? Não precisa usar a lupa. Só usar o teclado mesmo. Ó, mas se vocês quiserem usar a lupa, é só passar a mão aqui, ó. Aí digita aí. Eu acho que dá mais trabalho, porque você vai ficar aqui, ó. Catando feijão aqui, entendeu? Então, não tem graça. Então, eu prefiro digitar por aqui, ó. Por exemplo, música. Ó. Música. Pronto. Aí, aqui, eu só desci aqui, ó. Vim aqui pro lado, ó. Música mais tocada. Cliquei. E já tá aí, ó. Vou botar aqui um sertanejo, só pra gente poder ver rapidinho. Entrou aí o comercial. Pra digitar tá perfeito. Vocês podem ver aí, ó. Deixa eu ver se aumenta. Pra parar, a gente consegue parar aqui. Aumentar, a gente não consegue. Avançar. A gente consegue pular. Voltar. A gente consegue voltar. Aqui, a gente consegue adiantar por aqui, ó. Apertando aqui, tá, gente, ó. Aí, a gente dá um clique aqui. Aqui, a gente pode descer aqui, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Funcionando perfeitamente o YouTube, tá? Vamos sair daqui, porque já deu. Vou clicar aqui na casinha, tá? Vocês viram que funciona perfeitamente no YouTube, né? Vou clicar aqui no Ezinho, tá? E aqui, como já abriu o Google, tá? Pra digitar, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês podem digitar por aqui, né? Calma aí. Vocês podem digitar por aqui. Ou vocês podem digitar por aqui, ó. Tá? Se vocês saírem de lá, você digita por aqui. Você tem duas opções, tá bom? Você não precisa ficar preso lá, não. Pra colocar o arroba, vocês vão ter que apertar o Shift e o 2, tá? Ó, tá vendo? O ponto, ó. As pontas de exclamação. O jogo da velha, tá? É só continuar apertando aqui o Shift. E vai apertando o que você quer, ó. Que vai indo. Asterisco. Tá vendo? É isso, tá? Se ficou faltando mais coisas de detalhes de digitação aqui, É só vocês irem lá no outros vídeos que eu postei sobre o controle. Que lá eu vou estar ensinando tudinho, passo a passo, as digitações, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha pra eu saber que vocês gostaram, tá? Quem se interessar pelo cabo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí. Tá funcionando perfeitamente. Deu super certo aqui no Fire TV Stick o mini teclado, tá? O mini teclado também vai estar na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra eu saber que vocês gostaram, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!